Aê querida, é hoje hein, é hoje Nunca deixa pra amanhã o que se pode fazer hoje hein Então vamo que vamo DJ Douglas, vai, é ele de novo DJ Tzinho, é o bravo de novo É o bravo de novo É o bravo de novo Ela vem toda se querendo, cheia de fogo que ela tá Hoje tem sucesso, mas tu não pode esplanar Vai novinha de quator, oi vem de lado, ela vem jogando Vai novinha de quator, oi vai de lado, ela vem jogando O G W chamou o quintinho que o bagulho já tá rolando O G W chamou o quintinho que o bagulho já tá rolando Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Vai pra casa do caralho que você tá baceta de graça Vai pra casa do caralho que você tá baceta de graça Vai, toma, senta, vai, toma, senta, vai, toma, senta, vai, toma, senta, vai, vai, que delícia Vai, toma, senta, toma, vai, toma, senta, toma, vai, toma, senta, toma, vai, toma, senta, toma As periguetes do morrão já tá sendo convocada As safadas do morrão já tá sendo convocada Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada DJ Douglas, vai, é ele de novo DJ Dzinho, é o bravo de novo É o bravo de novo É o bravo de novo Ela vem toda se querendo, cheia de fogo que ela tá Hoje tem sucesso, mas tu não pode esplanar Vai novinha de quatro, o invadilado ela vem jogando Vai novinha de quatro, o invadilado ela vem jogando Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Vai pra casa do caralho que você tá baceta de graça Vai pra casa do caralho que você tá baceta de graça As periguetes do morrão já tá sendo convocada As safadas do morrão já tá sendo convocada Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Hoje é dia de baguncinha, baguncinha organizada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado